Semana após o assassinato do repórter e pré-candidato a prefeito Tiago Rodrigues Sabina Atili O Sabina Atili que é comerciante de 38 anos Contou que o Tiago Estava incomodado na confraternização em Guarujá, litoral de São Paulo E deixou a festa para ir embora Menos de 5 minutos depois dele sair da festa Veio os tiros que matou esse repórter e pré-candidato a prefeito lá do Guarujá Tiago foi executado na madrugada de 28 de dezembro com vários tiros Nos últimos 26 anos foram registradas 7 mortes de pessoas com ligações políticas na cidade do Guarujá Sabina, que é o amigo do Tiago, contou que saindo da festa Iria com a vítima e outro amigo a uma lanchonete Mas Tiago resolveu sair antes Será que ele já saiu dessa festa inconformado Com alguma questão que seria um motivo por parte desses executores de matarem ele? Agora é investigar o que está por trás da morte desse repórter e pré-candidato Ah lá, o bandido fugiu de bicicleta, né Pontz? O atirador, é, deu pra ver Deu pra ver ali na imagem Agora é descobrir por que, né? Pô, já 7 nos últimos 26 anos, 7 candidatos lá já foram mortos Crime político, pode ser? Pode ser, claro que pode Aqui em Teresina já aconteceu, né? Quem não se lembra do Adalto, né, o Pontz? Hã? Donizete, né? Donizete Adalto Tá aí, ó Olha lá a ação, ó Olha ele sendo morto, ó O cara atirou ali na cabeça dele Ele ainda correu por alguns metros Depois, ó, acabou caindo sem vida E aí